Música Vocês são os nossos astros hoje da noite E eu quero que vocês imaginem Que vocês fazem parte de uma banda Uma banda, todas as pessoas tocam alguns instrumentos E eu tenho certeza que você tem um instrumento da sua preferência Tenho certeza absoluta Cada um de vocês tem um instrumento da sua preferência E vocês nesse momento fazem parte de uma banda Vão apresentar o show para o nosso público Mas antes de nós começarmos a tocar nesse show Nós precisamos afinar os instrumentos Por isso eu quero que os olhos fechados ainda Você pegue o instrumento da sua preferência agora Pegue os olhos fechados Pegue o instrumento da sua preferência Guitarra, isso, perfeito Teclado, violão Isso, teclado Cada um com o seu instrumento Perfeito Segura Os olhos fechados Os olhos fechados Os olhos fechados Saxofone Isso Perfeito Gente com falta Isso, perfeito Isso, pega os instrumentos com os olhos fechados Isso Tem uns? Bom, hein? Tem jeito que tá Instrumento com os olhos fechados Instrumento na mão Mais e mais Isso, pega o instrumento da sua preferência Se sentindo muito bem Perfeito Vamos antes de a gente começar a tocar Precisamos afinar os instrumentos Vocês fazem parte da banda Mas vamos afinar os instrumentos agora Afine os instrumentos Perfeito Ensinando cada um com o seu instrumento Aquele instrumento é muito perfeito Ali Nossa, instrumento Instrumentista Aqui Não sei que instrumento que é Isso Teclado Saxofone Isso Cada um com o seu instrumento Perfeito Teclado Isso Teclado Violão Violino Perfeito Cada um com o seu instrumento Isso Perfeito Cada um com o seu instrumento Agora Instrumentos afinados Vocês fazem parte de uma banda de jazz E começa a tocar Nosso líder Nosso líder Na banda Perfeito Nosso líder Muito bem Vai, se vai Enquanto mais eles tapam mais Vocês batem palmas Tocando isso Perfeito Tocando Perfeito Nossa líder Líder na banda Muito bem A rainha do teclado Isso A rainha do teclado A bateria Bem-vindo E agora Vamos lá Agora vamos Vamos mudar o ritmo Pro rock Agora vai Vai Isso 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 Mais e mais Isso Isso Incrível Líder Inverte a mão 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 Isso 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 Com a mão invertida Agora Com a mão invertida Isso! Mais uma! Inversei a mão, perfeito! Vamos mudar o ritmo de novo do sertanejo! Aí, com a mão invertida ainda! Vai! Vai! Tocou a mão invertida já! E agora, vamos tocar com o pé! Toca com o pé! Fude agora! Toca com o pé! Tá tocando com o pé, não é mais com a mão! Com o pé! Com o pé que toca! A mão não toca! Isso! Toca com o pé! A mão não toca mais! Isso! Vai tocando com o pé! Isso! E agora o ritmo! O mesmo instrumento! Toca com o bumbum! Agora com o bumbum! Com o bumbum! Vai! É o mesmo instrumento! Isso! Isso! Três! Dois! Um! Olhos abertos! Dois! Ai, meu Deus! Eu quero que vocês simplesmente agora, com os olhos abertos mesmo, imaginem, imaginem aquele dia gostoso! Pode ser na praia ou no campo, um dia gostoso que vocês tenham passado! Quero que vocês simplesmente imaginem! Aquele sol gostoso! Uma temperatura agradável! Isso! Aquela temperatura de mais ou menos uns 20 graus! E essa temperatura, ela começa a subir, porque o sol começa a bater agora! Isso! Aquele sol gostoso do meio dia, começa a bater e a temperatura começa a subir agora para 22, 23 graus, 24, 25 graus, 26, isso! 30 graus agora! Começa a fazer calor! Começa a esquentar demais! Começa a se abanar, porque está muito quente! 32 graus agora! 33, 35 graus! Um calor insuportável agora! Agora começa a se abanar! Isso! Começa a pingar! Começa a transpirar! Você sente o suor escorrendo no seu rosto! 40 graus agora! É como se você estivesse no deserto! Isso! Aquela areia quente no chão! Queimando a sola do seu pé! Você tira o pé do chão! Porque é muito quente! Um calor insuportável! 45 graus agora! Isso! Começa a abanar a pessoa do lado! Isso! Começa a ajudar! Isso! Ajuda o amiguinho! Isso! Ajuda! Isso! Muito quente! Muito quente! Isso! Um calor insuportável! Começa a pingar! Começa a transpirar! É muito quente! 48 graus agora! Isso! É o calor mais insuportável! E começa a pingar! Transpirar! Isso! Abanando o coleguinha do lado! Mais e mais! Isso! Muito bem! E aí, claro! Aquele ventinho gostoso do sul começa a bater! Começa a amenizar um pouquinho! E a temperatura começa a descer! 40! 38! 37! 36! 35 graus agora! 30! 29! 28! 19 graus agora! Começa a cair aquela chuvinha chata na cabeça de vocês! Isso! Aquela chuvinha! Aquela garoinha chata! Isso! 18! 17! A temperatura começa a cair! Isso! 16! Começa a ficar frio! Muito frio agora! 15 graus! Começa a tremer de frio! É muito frio! 14! 13! Aquela chuva gelada caindo na sua cabeça! Isso! 12 graus agora! 10! 9 graus! Começa a tremer de frio! Só o coleguinha do lado que te esquenta! Isso! 9! 8! 7 graus agora! 6 graus! Isso! 5 graus! Isso! Você se esquenta sozinho! Perfeito! Mais e mais! É muito frio! Um frio insuportável! Menos 2 graus agora! Tremendo! Tremendo! É um frio insuportável! Começa a tremer! Isso! Isso! Como se estivesse pisando num bloco de gelo! 3! 2! 1! Olhos abertos! Peraí! O que que foi? Tudo bem? Peraí! Tudo bem! Você conhece ela? Não! Hã? Senta ali pra mim! Peraí! Você conhece! Você conhece ela? Não! Ah! Beleza! Sou muito de caliente, gente! Eu tentei me esquentar abraçando ela! Mas tava com frio? Muito! Mas tá gostoso a temperatura aqui! Mas tava muito! Tava? Tava muito! E ela te esquentou? Não! Não! Ele não esquentou! O que que foi? A vontade de rir fica cada vez mais forte, sabia? Cada vez mais forte! E não consegue parar de rir! Vamos lá! Não consegue parar de rir! Qual que é o seu nome? É! 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 Fica mais forte ainda! A vontade de rir! Qual que é o seu nome? É! 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 Você também, né? Peraí! Que agora... Tudo bem? Tudo bem! O que aconteceu? Também? Pegou? Pegou? Tá! Tudo bem! Olá! Você veio com quem aqui? Sei lá! Sei lá! Sei lá! Sei lá! Sei lá! Tudo bem! Seu nome? É Célia! Célia! Você tava rindo até agora, mas... Por que que aconteceu isso? Você veio com quem, Célia? A minha filha! A minha neta! A minha amiga! A minha amiga! A minha amiga! É! Amigos! Sabe? O pessoal ali! Isso! A galera! Eu não sei se você consegue ver o pessoal lá! Olha que legal! Quando você ver o pessoal acelerando pra você, você vai sentir uma vontade de rir também! Olha lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá aqui, ó! Incrível, não é, Célia? E aí? Gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo, inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo! 3, 2, 1... Turma!